Eu vou ser vipuda, vipuda, ok Oi, eu é o Pendinho, vocês são vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no Roblox Free The Facility E hoje eu estou aqui junto com a bananinha Oi, pessoal, beleza? E por que você tá me empurrando? Porque você é uma panda e eu quero te empurrar pra água Que você não toma banho, você só fica dormindo Nossa, você que é uma banana podre Eu não fui, pelo menos Então a gente já vai começar aqui a partida, então eu quero que vocês deixem muito, muito like, fantástico E se inscrevam no canal da bananinha Qual vai ser o mapa? Ah, o mapa ruim Qual vai ser o mapa? Ah, o mapa é esse aqui de prisão, minha gente Viu, Natasha? Até a polícia já te criou sobre a cadeia aqui Nossa, tá, eu sou survivor Eu também sou, eu e o riquinho aqui, a gente tá hackeando Nossa, eu nasci no banheiro, eu tô tomando banho Viu? Até o jogo quer que tu come banho, Natasha Só que não tem água aqui, estamos na seca Não, não, a crise A crise, né? Crise Não tem água aqui Quê? Espera Tá Ah, nossa Tudo bom? Oi, cheguei A Natasha vai chegar e a gente vai terminar, tá ligado? Ok, quer ver que eu vou errar? Ai, meu Deus Natasha Banda Não apareceu um negócio de E Pode ver no vídeo Tá tudo carregado Misericórdia Queima Queima, banana Ai, a besta tá vindo Ai, você não sabia Também é a besta mais que eu achei do mundo, né? Eu não sabia que a besta não ia levar brindas, né? Socorro, banana Cadê? A besta tá lá embaixo Eu tô agachada aqui Tô agachada Tô agachada, meninas Vamos sobreviver E eu não achei Nenhum Computador Ah, tu já Chegou assim aqui Ah, eu vou te perseguir Na verdade, eu achei três computadores Mas nenhum dá pra hackear Aqui, ó Aqui, ó Nossa, Natasha Ela só vem e já acha, gente Certo? Nossa, legal Que eu ia no meio Mas eu deixei espaço pra você, né? E ela não quis ir Porque eu pensei que você ia no meio Ah Pensamos juntas Nossa Que bonitinha Tudo bom Tudo bom Vamos rasquear Rasquear Estamos rasqueando Ai, mano Que isso que esse menino me deu, véi? Ai, você não fecha a porta, não Não, então Esse menino que eu falei antes Que ele não sabia fechar a porta Porque, né? Eu vou pra cá Não vou seguir vocês, não Não vou seguir esse menino Ele não fecha as portas Ele não fecha as portas Vai atirando Vai no banheiro Vai fechar a porta Achei um PC Nossa, legal Que todo PC Que eu acho De ser uma pessoa A Natasha Ela, tipo Ela vai Vai cheirando Os rastros Vai ser cheirando Eu sinto cheirinho De um longe De hacker E de PC É um cheiro Muito bom Cheirinho de PC Cheirinho de PC Qual é o cheiro de um PC Aquele momento Eu nunca cheirei o meu PC É o momento que todo mundo Que tá assistindo o vídeo Pelo PC Vai cheirar Com certeza Comenta aí qual é o cheiro Do PC de você Eu tô hackeando Não sozinha Sem ninguém Ai, eu não sei onde é Ai, a besta tá do meu lado A besta tá muito perto De onde eu tô A Natasha Eu quero que você fique bem longe Do meu computador Só quero Ai, meu Deus Eu vi a besta Eu vi as luzes da besta Ai, eu errei Meu Deus do céu Eu tava indo bem pra aí, banana Ainda bem que não tem Deixa eu ver Algum sinal de besta Tem uma besta por aqui Falta essa ma... Que susto Ai, eu não passo por aqui Ai, passei Oi Aqui não tem Não Onde é que tá essa jossa? Tem cuidado Natasha, me estiga Vem em mim, Natasha Tu vai levar nós pra besta Eu não sei Falta só aquele PC lá Que tá estragado Não Tem que achar mais PCs Mas eu tenho um Meu Deus Eu acho que... A besta passou por ali Não vai pra aí, banana Por onde ela passou? Eu vi ela passando lá atrás Natasha, tu também Tá meio cega, né? Que eu não vi nenhuma besta Ai, gente Cês viram, né, gente? Cês viram É, eu não vi nada Vamos, vamos Vamos vejar a porta Falta de educação Deixa a... A ver Sai da frente Eu não vi Eita Eita Tadinho Misericórdia Agacha Eu vi tudo Ah, não Meu cachorro começou a coar É um sinal Meu Deus Eu vou salvar Eu vou salvar a pessoa Enquanto tu vai Moço Não prender O moço Eu sou sua beiga Esquece Sono Calma aí, banana Eu vou te salvar Porque eu sou sua amiguinha Obrigada Você é muito fofa Ah, eu tô... Esse menino que me prende Toda a minha lista negra Eu tô com muito medo Natasha Você consegue, Natasha Você vai conseguir, Natasha Confia em mim, Natasha Você vai conseguir, Natasha Vai, Natasha Ai, eu tô indo Eu tô indo Eu acho que você também é merda, né? Eu sou Eu já tô morrendo aqui Estou nas minhas últimas leixas de vida E você... Ah, tá, obrigada Ah, tá, obrigada Nem pra fazer um agradecimento mais bonito Um textão Faz o textão, banana Quero o textão Então vai A besta A besta Natasha Ai, eu senti a luz Vai, sai pelo buraco Vem pra cá Cadê tu? Eu não sei Não se separamos Ai, faz Sai Sai Tá, que eu já entrei 500 vezes Tu olha por aqui Eu olho por ali Vai, olha pra frente Olha pra cá Cadê o último Eu senti o coração dela Vem, vem Por aqui Por aqui Por aqui Olha, gente Eu tô me sentindo Aquelas espiando, sabe? Que vai olhando em tudo, né? Ai, meu Deus Cadê? Eu nem me avisou Aqui, ó Aqui, ó O que é isso? Oi O que é isso? Quando que eu posso bugar, gente? Você pega O que tá acontecendo? Ai, não Fica aqui, ó Fica agachada aqui, ó Fica agachada aqui, banana Mas aquele bug lá Banana, sai daí A besta tá vindo, meu Meu Deus Ele vai dar a volta, será? Ele vai vir Sai daí Finge que a gente saiu pra longe Tá, ele vai sair na porta Não, ele tá de caixão Ou tá na janela, né? Hã? Ou ele possa sair na janela, né? É Olha Eu, Natasha Olha pra mim Olha pra gente Tipo De baixo, assim Mas a gente faz aquelas fotos Tumper, ó Foto Tumper Ele saiu Eu vou fechar a porta Isso, fecha E não erra, banana Ai, meu Deus É que a gente tava muito distraída Com o nosso bug Ai, meu Deus Nosso bug Coisa mais linda Ok Aê Aê Tá, vamos pra qual? Vamos pra essa aqui A gente tem que ir bem longe Onde a besta estava Eita Ah, não sei se eu vou salvar ele Também não sei Eu não vou me arriscar Calma Ai, eu me buguei Por que que tu tá fazendo, banana? Eu tô bugada de baixo da mesa Eu tô só espiando Ah, já deixaram nós Então vamos embora, banana Calma Eu tô bugada de baixo da mesa Vamos vazar Vai, Natasha Meu Deus Eu não tô vendo isso Ah, não Como que eu ia ver Oh, Natasha Tem que seguir a besta Porque senão eu vou morrer Eu tô vendo Ai, o menino foi congelado Eita Ai, mas também Eu buguei o caravan Meu Deus Eu tô vendo isso Meu Deus, banana Você tá fazendo Sem lave Um pedum morto Embaixo da mesa Nossa, tem um pulo aqui Meu Deus Ai, que topo, moça Meu Deus Caraca Minha cabeça Tá, eu vou Perseguir Posso Onde você for me levar Por favor Lembre que eu sou uma banana Na escorregadinha Tudo bom Ai, carinha Ah, não Tá, eu vou Tentar, banana Já Tá, eu tô vendo aqui Eu tô nesse Meu Deus Olha pra parede Eu acho que eu já morri, né Socorro Eu tô bugada Da parede Sai Ai, ele tá indo Não, tá Vem logo Calma Ele tá voltando Da parede Ele tá voltando Não Vai, banana Vai sem mim Por favor Não Eu tenho que tomar Amiga Ele tá indo atrás de você Não Não tá mais Vai, vai Pode me deixar Não Você sacrifique Vença por mim, banana Nossa, que Comente Vença por mim Nossa, eu tô parecendo um cachorro aqui O Ivano Ele saiu da sala, banana Eu tô indo Ele voltou Ele voltou Ele tá aqui Sai 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 Ah, vai com Deus Vai com Deus Pode ir, banana Pode ir Vai na fé Vai, vai Pode ir Vai, vai, vai Senão quem vai perder vai ser nós Vai, vai na fé Não, eu vou te salvar Não precisa Tô bem Tô bem Tô bem Olha Ele é careca Um careca me prendeu aqui Um careca me prendeu Nossa, ele Ele tá guardando caixão, mano É, ele fica me batendo aqui ainda Nossa, tudo bom Vem, banana Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Ah, não Corre Corre Ah, ele tá vindo pro meu lado Banana Meu Deus, Natasha Eu não sei É de que eu tô batendo A minha vida Ele te pegou? Não Sai Não Eu tô abrindo aqui uma porta, Natasha Vai, abre a porta Qualquer coisa nós vaza Ele tá tentando me pegar Ele não viu Ele me pegou, meu Deus Meu Deus, banana Eu tô caindo aqui no chão O Bito cair daqui no chão Agora ele tá me levando Por que ele tem que me levar? Meu Deus Eu acho que eu vou levantar Natasha não vai dar tempo Natasha, foge Não venha me buscar Não vai dar não Eu posso ir embora, então? Pode Tá, eu tô abrindo a porta, né? Tô com medo Ah, não Banana Não 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 Ah, não Não acredito Do banana Eu não acredito Foi Que deu Eu fui pega E agora Já acabou o mundo Para mim Essa é a morte De Natasha Panda Ou menos Natasha Panda Eu tô meio doido Não, calma Eu acho que eu consigo escapar Vai, 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 vai Não Vai Fecha a porta Isso Boa Ele já ainda te acha Se você ainda tá aqui Não sai assim Banana Eu acho que é o meu filho Eu acho que é o meu filho Se vocês gostaram Deixem muito like Deixa eu ver se tem algum inscrito aqui Acho que não É, acho que não Então É isso Um beijão a todos E se inscrevam no canal da Banana E fui Tchau Tchau Tchau